O que é que tá fazendo aí? Estudando Pra quem é velho estudando? Cabeça melhorar, né? Ei, pessoal, pra quem é velho estudando? Bora voar, rapaz! Bora voar! Bande vagabundo desse voando, ó, macho, ó! Isso é hora, vão estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, mano! Hoje é sábado, meu filho, vambora brincar! Ó, fomos pro Weed Park agora de manhã, estamos indo pro Aerojax, voar o Katana, a Azinha, vambora lá com a gente! Agora, Lula, me diga uma coisa, você sempre nos entrevista, agora eu vou entrevistar você! É um prazer, entrevisto todo mundo! O que que você fez hoje? Voei! Aonde? No barranco do Weed Park! Ô, tu e quem? Eu, o Henrique, o Marcelo Gonçalves aqui e o Marcelo Ricardo aqui! Pô, na realidade, é um bande de vagabundo, não tem o que fazer não, pô! E agora estamos indo para o Aerojax, só! Vamos voar lá agora antes do almoço, depois a gente almoça e depois a gente voa de novo! E se dá tempo de carregar as baterias! Ok, Lula, então um abraço, bom voo pra vocês, viu? Vamos conosco! Cadê o Juninho? Chama o Juninho! Vamos pra gente! Tá trabalhando no meu lugar hoje! Ah! Tá explorando a criança, hein? É aí! Pois nós vamos lá, viu?